As maiores infraestruturas na região e uma das grandes referências econômicas de Benguela e da região austral. Tem capacidade para atracar oito navios em simultâneo e movimentar todos os anos 11 milhões de toneladas de mercadoria diversa. É para lá onde vamos. O Porto Comercial do Lubito tem 89 anos de existência. O Porto Comercial do Lubito surgiu a 24 de março de 1928 para apoiar a movimentação de mercadorias que vêm do interior do continente através do caminho de ferro de Benguela e no sentido ascendente. O projeto de modernização e ampliação do Porto do Lubito teve início em março de 2008 através do Gabinete de Reconstrução Nacional que atribuiu a obra à empresa chinesa com execução dividida em cinco fases. Os trabalhos compreenderam a reabilitação do cais norte e sul, pavimentação e mudanças dos carris, construção do terminal de contentores, porto seco e terminal minério. Entretanto, no terminal de contentores, por exemplo, estão montados equipamentos para movimentar mercadorias contentorizadas. 12 mil unidades podem ser armazenadas. Na área de manutenção dos equipamentos, encontramos Florença José, única mulher a exercer mecânica. Encontrou o seu primeiro emprego após terminar a formação média em manutenção industrial, curso ministrado pelo Instituto Médio Industrial do Lubito. Aqui, beneficiou de uma formação na República da China e oferece soluções aos porta-contentores e pórticos avariados, equipamentos que jogam um papel determinante no processo de carga e descarga de mercadorias. Não é sempre elogiada por ser menina a trabalhar com os homens, que também não é tão fácil trabalhar com os homens. No porto comercial do Lubito, labutam 268 molientes, no universo de 1.956 trabalhadores que mantêm a operacionalidade. No quadro da ampliação e modernização do porto comercial do Lubito, aqui está presente todo o potencial que permite a tracagem simultânea de 8 navios e, consequentemente, a sua descarga. Tudo isso quando começar uma intensa movimentação naquilo que se aguarda na circulação internacional do caminho de férrea de Bengala. O porto seco faz parte deste investimento e está ligado por estrada e via férrea ao porto do Lubito e CFB, numa área de 90 mil metros quadrados. O investimento atingiu o terminal minério, um aterro em direção à Bahia com 310 metros de comprimento. Porto, possui o sistema de descarga e transporte de minério, duas gruas polivalentes que movimentam carga até 16 toneladas e uma grua empilhadora. Todo o investimento, incluindo equipamentos portuários modernos, está avaliado em 1 bilhão e 250 milhões de dólares norte-americanos. Infraestrutura renovada que coloca o porto do Lubito ao lado dos melhores portos do continente africano. Doutor desse porto de infraestrutura e equipamentos modernos, para competir com os demais portos da região e atrair, de facto, carga para o porto do Lubito. E a capacidade estimada para o porto do Lubito, depois de reabilitar, é expandido e modernizado, estimado a 260 mil teus anos. Em 2016, o porto comercial do Lubito movimentou cerca de 1 milhão e 500 mil toneladas de mercadoria diversa, bem como 57 mil e 410 contentores. Ao longo deste período, passaram no recinto portuário 443 navios provenientes dos cinco cantos do mundo. O grosso da carga que recebemos é material de construção, alimentação e equipamento. E exportamos basicamente os contentores vazios e poucos produtos de exportação, como do momento madeira e as pedras ornamentais. Estamos no porto minério. Este equipamento tem a função de conduzir o minério após a sua colocação no ponço de armazenamento, assim que vem do interior do continente. Esta é a realidade do investimento que se fez no quadro da modernização e ampliação do porto comercial do Lubito, numa nova era em que se fala do desenvolvimento econômico, não só do nosso país, mas também da região central do continente. E no senso e os seus filhos, svemos a palo, até o pé.